No primeiro clássico do ano a rede balançou 4 gols no placar Fazia tempo que o torcedor não via tantos gols no clássico das multidões A última vez que CRB e CSA marcaram mais de 3 gols no confronto foi há 6 anos Tempão né? Quem lembra? Foi neste jogo aí, na final do campeonato alagoano de 2017 O Galo venceu por 3 a 2 e levou a taça de campeão No clássico deste fim de semana o Galo também levou a melhor Marcou 3, todos no primeiro tempo Aos 24 minutos Renato recebeu, dominou e mandou para Longuine Mike bateu cruzado e abriu o marcador Aos 40, Mike recebeu de Juninho Valoura Cruzou para Fábio Alemão cabecear 2 a 0 6 minutos depois Longuine deu assistência para Renato marcar o terceiro O segundo tempo foi a vez do azulão balançar a rede Aos 23 minutos Everton foi derrubado na área por Copete O juizão marcou o pênalti Thomas Bastos cobrou no meio do gol e diminuiu para o CSA Placar final 3 a 1 para o CRB A gente acabou tomando o primeiro gol e obviamente que você acaba abrindo Você tem que tentar buscar até para equilibrar a partida E você pega jogadores também de qualidade e acabamos tomando o segundo E obviamente fica difícil você numa partida buscar contra um adversário Que já tem o seu modo de jogar, jogadores que vem aí desde o ano passado Já dentro de uma montagem, uma equipe consolidada É claro que acaba sendo mais difícil Conseguimos uma boa vitória Mas a gente segue naquele processo de construção, de evolução A partir de amanhã já começa a fazer os nossos ajustes Assim como a gente não teve ter arrasada no empate que tivemos no jogo anterior Também não tem euforia nesse momento Até porque a gente sabe onde a gente quer chegar Então a gente vai trabalhar bastante para poder continuar essa crescente Mas a gente fica feliz pela apresentação A gente fica feliz pelo resultado de vitória A gente sabe o peso que é um clássico